O Ricardo nunca foi sedentário, pelo contrário, chegava a praticar até duas horas de esportes por dia. Mas a combinação de guloseimas fez com que ele visse o ponteiro da balança ir subindo. Em fevereiro do ano passado, ele chegou a pesar 143 quilos. O nascimento da primeira filha fez com que ele decidisse mudar essa realidade. Eu levei um tempo ainda para descobrir isso e os benefícios são excepcionais. A questão da alimentação aliada com o treino. A pessoa que vai ter uma alimentação regrada, uma alimentação boa, ela consegue se manter. Mas se ela tiver uma rotina de treino, ela vai conseguir muito mais. A boa alimentação vai muito além daquilo que comemos. Esta nutricionista revela sobre a importância de criar hábitos saudáveis, tendo sempre o acompanhamento de um profissional. E mesmo que você não queira aderir ao hábito da alimentação saudável, pode aproveitar algumas dicas. Substituir esses alimentos que são mais calóricos, que tem uma quantidade maior de carboidrato, por alimentos mais saudáveis. Então a gente vai fazer uma troca. A primeira coisa é isso, fazer atividade física, porque atividade física é muito bom. Ajuda a aumentar os hormônios da felicidade, do prazer. E ter uma rotina, ter horários, dormir bem. É importante você ter uma rotina de sono boa. Então essas são algumas dicas que a gente dá para iniciar o processo. O bom é que todo mundo já sabe que o nutricionista é responsável por nos orientar sobre a importância da ingestão adequada de nutrientes, além de planejar uma rotina alimentar que se adapte de acordo com o organismo de cada um. Mas dieta sem alguma atividade física parece não fazer tanto sentido, né? Sempre uma coisa interlaça a outra. Então o interessante é você treinar e se alimentar bem. Mas eu não indico nada muito radical, né? Dietas radicais ou treinos radicais, nada disso. O básico, o básico que funciona. Uma boa dieta, mas sempre com acompanhamento nutricional. É o nutricionista que é responsável por isso, né? Tem muitos profissionais que tentam se meter nessa área, mas eu sempre digo, quando um atleta meu pergunta assim, coach, o que eu como e tal? Eu sempre digo, procure o nutricionista, que o nutricionista é a pessoa ideal para te orientar. Mantendo o hábito de uma boa alimentação e uma rotina intensa de treinos, o Ricardo conseguiu perder em seis meses 35 quilos. Algo que hoje ele tem a consciência de ser importante para a vida e para a saúde dele.